Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu não sei se eu tô mais animada ou com mais medo pra fazer esse vídeo, porque eu vou tentar reproduzir alguns movimentos de Dance Moms. Caso você nunca tenha ouvido falar em Dance Moms, é uma série de TV, inclusive é um dos meus reality shows favoritos. Ele foi uma das minhas principais inspirações pra começar a dançar e buscar aulas. E assim, elas fazem coisas muito legais, bem assim. Assim, acrobáticas. Essa é uma série sobre uma equipe de competição da Abelie, que é a coreógrafa, a dona da escola. E ela tem, assim, um grupo de bailarinas que toda semana montam coreografias, levam pra concurso. E o que eu vou tentar fazer é os movimentos que elas fazem em algumas das coreografias. E eu nunca fiz nenhuma dessas coisas que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Caso você não entenda muito bem, eu faço aula de balé e jazz. E a gente não aprende esse tipo de coisa nessas aulas. Às vezes até aprende uma coisa e outra, mas assim, o que elas estão fazendo são acrobacias. Truques acrobáticos. E isso a gente aprende na ginástica ou em algumas outras áreas específicas pra truques de dança. Eu tentei pegar um truque de cada menina pra dar uma diversificada, porque tem várias bailarinas no show e elas têm movimentos assinatura. Tipo, movimentos que são bem característicos dos solos que elas fazem. E é isso. Eu vou começar com esse aqui da Jungle, que eu sei que é muito difícil e que provavelmente eu não vou conseguir. É uma jogada pro lado que ela fica num braço só. Eu não sei bem como começar, mas eu vou tentar primeiro sozinha, na fé. Ah, eu vou melhorar. Tinha uma vez. O objetivo desse vídeo é ver se eu consigo ou não. Tipo, não é treinar até eu conseguir. Eu vou tentar algumas vezes, se não rolar, não deu. Me cancela. Desculpa, não sou acrobata. Agora a gente vai pra aquela famosa paradinha que a Paige faz. Ela usa assim, ó. Põe a mão, vem o pé por cima, sobe na parada e desce numa ponte. Eu consigo fazer todas as etapas, porém não juntas. Eu acho que eu não vou conseguir subir a perna. Mas antes de falar que eu não consigo, eu vou tentar. Delicada que nem uma flor. Nossa, é bem difícil, eu não tenho força. Vamos tentar de novo. Mais uma vez, calma. Um dia. Tá, não foi perfeito, mas dá pra dizer que foi, mais ou menos. A parte mais difícil realmente é a levantada. Tipo, tá lá com a perna, aí ele fazer toda essa fechada usando a força do braço. Mas, com o tempo, quem sabe? Quem sabe um dia. Agora a gente vai pra famosa jogadinha de joelho da Mad. Uma coisa muito importante. Não faz nada disso que eu tô fazendo em casa. Esse chão é bem fofinho, então, tipo, ele já vai me ajudar a não me machucar. Essa jogada de joelho, eu acho muito linda. Fica legal em qualquer coreografia. E alguma coisa na minha cabeça me diz que eu não vou conseguir. É que eu vou ter coragem, porque esse chão não vai doer. Porque ele é um tatame, ele é mais macio. Então, vamos lá. É basicamente correr, e aí você pula e usa seu pé e o joelho. Isso é uma coisa importante. Na verdade, não é o joelho que chega no chão, é o pé, tá? Mas não faz em casa sério, pra que vai acabar com o seu joelho. Ah! Tá com medo. Tá, vai, tá, vai, calma. Eu tô com medo mesmo. Peraí, eu vou primeiro fazer parada. Tá. É tipo isso, só que alto. E bem mais rápido. Não, né? Não. Não. Próximo! Próximo! Esse de agora é da Kalani, e ele usa bastante coluna. É basicamente um helicóptero na parada de queixo, ou na parada de peito, não sei como é que eles se chamam. Escorpião, sei lá. Mas é tipo um helicóptero com as pernas. Você entra com uma e vai com a outra, sem mais enrolação. Vamos tentar. Peraí. Estou me assustando. Peraí, é esse aqui. Não sei. Péssimo. É isso. Foi meu máximo, galera. Se não ficou bom, sinto muito. Agora a gente vai pra esse passo da Mackenzie, que eu sempre achei incrível. Aí agora, recentemente, eu aprendi a fazer ele, tipo, isolado. Só que ela faz vários seguidos. E esse vai ser o problema pra mim. Basicamente, tipo, você passa por uma ponte, só que sem o pé no chão. Tá? Só que daí ela vai fazendo vários, se ela faz de pés. Daí ela vai de novo. É isso. Tá bom. Mas ela continua a recantar, tô ficando cansada. Ei, ficou as minhas tentativas? Foi o que deu. Ah, Renata, achei que você devia tentar mais. Quem sabe em uma parte 2 eu tento mais. Próximo, tô cansada. Agora, é um truque da Brin. E é uma coisa meio de contorcionismo. O que na teoria pra mim deve ser fácil, já que eu trabalho como contorcionista. Mas eu achei meio difícil isso aqui. Mas eu vou tentar, porque é por isso que eu tô gravando esse vídeo, no caso. É o objetivo, vamos lá. Ela tá aqui, né? Ela tá aqui. Aí ela pega a perna atrás. Acho que ela vira pela frente. Aí ela puxa aqui. Eu não consigo esticar. Eu nunca vou estarem bem com esse monte. Eu tinha perdido a parte que ela pega. Estica da frente na abertura. Aí ela vira pela frente. Faz em flash e puxa. O problema é agora. Eu não consigo sair daqui. Último. Ó, aproveita esse momento que eu tô aqui sofrendo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E me segue nas redes sociais. Porque eu tô aqui, ó. Passando um perrengue, sabe? Pra gravar esse vídeo. Fique que foi fluido. Tá? Não teve nada no meio. Fui bem que nem a Brin. Igual. Tá. Agora a gente vai ir pra esse panche rolo da Liliana. Que assim, na teoria, acho que é um dos mais fáceis do vídeo. Porém, deve doer. Se errar o negócio, bater a coluna. Mas é isso. Eu vou tentar. Eu sei fazer o panche rolo usando a mão. Tipo, eu sempre fiz assim, ó. Panche. Só que ela não coloca a mão. E esse é o problema. Eu vou na fé. Não tenho que ficar enrolando porque não tem isso. É só não pôr a mão, né? Última ternetinha. Vamos lá. Boa. Eu tô feliz. Pelo menos uma eu fui menos humilhada. Gente, esse último aqui da Brooke é uma série de coisas. É um movimento, mas tu vê que tem vários. Ela entra numa parada de ombro, aí ela troca, aí ela faz uma parada de peito e escorrega e vira. Ou seja, é real. Tipo assim, separadamente eu sei que eu consigo fazer todos esses movimentos. Porém, numa sequência, vamos descobrir agora se vai rolar. É isso. Eu achei que ia ser meio difícil. Ai, gente. Achei bem tranquilo se tá certo. Agora eu não sei se tá bem igual. Mas é o que eu tenho para oferecer pra vocês. Espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta pra saber e eu posso tranquilamente fazer uma parte 2. Porque assim, tem muito truque legal que elas fazem. Comenta aqui. Eu quero que vocês comentem o truque de qual menina vocês acham que ficou o mais legal. Tipo, o mais parecido. E qual vocês acham que é o mais difícil na opinião de vocês. É isso. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Vocês não entenderam nada, mas é isso. Um beijo. Tchau. Se inscreve no canal. Tchau.